Cantando eu vou Cantando estou, cantando estou, cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Paulo e Silas na prisão deste dom também usou Enquanto eles cantavam o terremoto começou Seis tremeiros alicerces da prisão interior E aí ficou provado o milagre do louvor Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Eu te amo Jesus, eu te amo sim Eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, não se afaste de mim Eu te amo Jesus, eu te amo sim Eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, não se afaste de mim A minha vida, a minha alma e o espírito pertencem a ti Onde quer que eu esteja, a tua presença eu quero sentir Eu te amo Jesus, eu te quero Jesus aqui dentro de mim Tu és meu escudo querido Jesus, eu sou muito feliz Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Eu carrego minha cruz, mesmo que sinta canseira Na subida é pesada, pra descer fica maneira Vou seguindo meu Jesus, enfrentando as barreiras Quando chegar no Jordão, quero minha cruz inteira Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Andando com Jesus, navegando sobre o mar As ondas balançam, pra lá e pra cá Jesus está no barco, pode deixar balançar Deixe balançar, deixe balançar Jesus está no barco, ele não vai naufragar Deixe balançar, deixe balançar É nesse balanço que a vitória vai chegar Cantando eu vou, cantando eu vou Melodias lá do céu, sempre cantando estou Cantando estou, cantando estou Cantando pra Jesus, assim feliz eu sou Amém Amém